Olá meus tetecos, tudo bem? Espero que sim. Bom, só peço que me perdoem, porque esqueci a senha 0321 na tela e acabou atrapalhando um pouco. Este é o resultado de uma semana focada. Sei que tem muitas coisas que preciso arrumar, mas deixa seu like e se inscreva no canal. Eu sou o legal, eu juro. Se inscreva no canal. 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 da hora 2x2 muito bom gostei demais 2x2 rapaz gostei pra caramba 2x2 em titio mvp rapaz 12 quilos véi olha rapaz esse 2x2 rendeu em véi